O Trador Neto está hoje aqui de novo na associação de moradores do bairro de Sica 2, AMBOR com essa quadra, a associação aqui precária mas está aqui, o Grupo Unido a associação lutando, guerreando com órgãos públicos aqui da Sama Oeste em parceria, solicitando através de protocolos através de baixos assinados daqui do bairro para tentar fazer o melhor para o bairro, que aqui é um encontrão aqui de todos os bairros, inclusive futebol a quadra está aqui abandonada aqui precisava ter uma quadra de futebol de salão podia ter um vôleibol tudo aqui pode ser feito, uma polivalente aqui, e ajudar a associação a melhorar o seu estado aqui toda associação precisa a diretoria está aqui, incansavelmente trabalhando, mas precisa da sua prefeitura olha aí, tudo isso foi eles colocaram em seus próprios bolsos agora não precisamos a prefeitura aceitar os protocolos e colocar em prática Jorge Amaral, contamos com você, meu amigo superintendente da Sama Oeste está aqui aguardando aguardando uma solução porque chegam os protocolos porque não tem uma providência muito grande mas chegou a hora de olhar isso aqui limpeza, colúvio, limpar isso aqui tudo fazer uma quadra cercar isso aqui tudo direitinho associações moradores estão aqui precariamente sobrevivendo moradores ficam até desanimados o que adianta? participar de uma associação só tem o futebol participa aqui quando pode mesmo quarentena, estamos juntos distribuindo máscara a alegria da DC que eu apresento está distribuindo máscara da alegria nosso querido Yuri Japolê melhor comida japonesa da Zona Oeste aqui em São Paulo está distribuindo máscara para a galera aqui entendeu? mas valeu obrigado aí Jorge Amaral nós estamos juntos eu creio que você vai tomar uma posição a partir de hoje se não tomou vai tomar uma posição mesmo a pandemia mas vamos chegar juntos um abraço